Eu trabalhava na área da manutenção mecânica, então eu tinha três ajudantes. Desses três ajudantes, irmãos que ajudavam a limpar as peças e montar os equipamentos. Eu era responsável por um setor daquela empresa, a manutenção toda. E trabalhando com esses três ajudantes, um dia eu cheguei e dois vêm ao meu encontro. E vindo eles ao meu encontro, me disseram assim os dois, um se chamava Adão e outro se chamava Garcia. Nós lembramos na Bíblia ontem que o crente sofre o dano de boca calada sem entregar. É verdade isso? É verdade. Se der um tapa no rosto do crente, ele tem que virar o seu rosto para dar a mão. Glória a Deus! Se der um tapa no rosto do crente, tirar a roupa do crente, tirar a túnica, ele também tem que dar a capa. E se fizer o crente andar uma certa distância, ele tem que andar distância dobrada. Você concorda, Adonis? Glória a Deus! Ele falou, então se der espírito, nós não vamos bater em você e não vamos também fazer você andar. Mas prova para nós agora que você é crente. A partir de hoje, nós não trabalhamos mais. Você vai trabalhar e tudo o que tiver que fazer. Quando o encarregado vir, nós vamos fazer de conta que estamos trabalhando, vamos cantar música e falar besteira o dia inteiro. Vamos ver até onde você aguenta. Você topa? Falei, está topado. O crente passa a prova em Deus ou dá força para ele. Glória a Deus! Eu agradeço a Deus, irmãos. Falando desta forma, assim o Senhor permitiu que começou a presguia. E o terceiro ajudante era o Senhor mais alto do que eu, que era da cidade de Jacobina, na Bahia. E nós, por ele ser da cidade de Jacobina, nós chamávamos ele de Seu Jacob. Então, irmãos, aqueles dois não trabalhavam mais e eu e o Senhor já estavam trabalhando. E eu estava cantando um hino, costume meu. E conforme eu estava cantando o hino, aquele homem deu um grito e soltou um grande palavrão. E disse assim, aqueles dois vagabundos não querem trabalhar. Eu que me dispus a trabalhar com você, sou obrigado a essas cantarolas. Você não sabe que eu sou do centro espírita e esses hinos que você canta, mexe comigo? Glória a Deus! Eu não tenho uma coisa para te dizer. Ou você para de cantar, ou então eu faço uma macumba para você. E dentro de 30 dias eu te mate e você nunca mais vai cantar. Santo é Deus! Eu olhei para ele, irmãos, de toda a educação, e falei, Senhor Jacob, não precisa fazer a macumba. Nós não somos um povo de contenda. Se o cantar o hino entristece, o Senhor mexe, como o Senhor diz com o Espírito que toma o Senhor, então eu não canto mais, eu fico em paz e vamos ser amigos e vamos trabalhar. É muito bom, não mexe comigo, menino. Porque se você mexer, eu te faço uma macumba e com 30 dias te mato. Então, o Senhor me desculpa, eu canto mais. Quando peguei a peça, o Senhor me visitou com a sua presença. Glória a Deus! Sabe o que Deus falou para a minha igreja? Quem nasceu para cantar, ainda que morra, morre cantando. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor Jacob, o Senhor me desculpe, me desculpe. Eu respeito o Senhor pela idade que o Senhor tem, mas mais do que o Senhor, eu respeito o Deus que eu sirvo. Sabe o que meu Deus falou para mim, Senhor Jacob? Que eu nasci para cantar, ainda que daqui 30 dias eu morra, eu morro cantando. Glória a Deus! 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 Então quer dizer que você é abusadinho, né? Não, tá bom. Tá bom, então. Irmãozinho, eu estava conversando com ele, e o encarregado chegou de tarde. Irmãozinho olhou para mim e falou, irmão, quem esses redutores, salvo o outro, era sete. Seis ou sete, não me lembro. Eu acredito que era sete. E você faz a manutenção desses redutores para mim. Só que eu preciso fazer uma programação. Eu quero que você fale de quantos dias você leva cada redutor para você consertar. Eu li assim no serviço, irmãos, na área que eu trabalhava, eu falei para ele, olha, eu acredito que entre dois a três dias cada redutor. Então eu acredito que se Deus abençoar, entre 14 a 23 dias, eu entrego todos esses redutores para o senhor reformado, alinhado e colocado já nas bases. Ele falou, então, tá bom. Quando eu falei isso, o senhor Jacó deu uma gargalhada, mas deu uma gargalhada e olhou para o encarregado e falou assim, amanhã, ele está falando que vai dentro de 14 a 23 dias, pois bem, esta madrugada eu faço uma macumba para esse bolo. Só em casa. Se dentro de 23 dias, falou para o encarregado, ele conseguiu consertar um redutor, eu não sou mais macumbeiro. Agora, irmão, o senhor, o meu amigo me chamou à parte e falou, Doutor Nilson, é de boa, rapaz, você não mexe com ninguém. Esse homem é muito maldoso, é muito mal. E as pessoas que ele fez macumba aqui nessa empresa, ele acabou com essas pessoas. Então você reconcilia com ele, eu não falei nada. O outro dia, irmãos, comecei a mexer no redutor. Irmãos, olhei o redutor, peguei a primeira chave e ele olhando e dando risada. Vamos ver então, crente, vamos ver até onde vai a sua força. Peguei uma chave fixa, coloquei no parafuso, quando virei, a chave quebrou no meio. Eu olhei assim, assustado, ele deu uma gargalhada e falei, e aí, crente, você quer me de força comigo? Irmãos, olhei para ele, também confiando um pouco na profissão, peguei uma chave estrela, coloquei, quando virei, quebrou a boca da chave estrela. Ele olhando para mim, falou, vamos, crente. Irmãos, eu ainda confiando na profissão, peguei uma chave ingresa de 12 polegadas, quando coloquei no parafuso, fui virar, quebrou a boca da chave ingresa também. E olhando para aquele homem, irmãos, enfim, eu vi, eu rodeei em volta daquele redutor, o dia inteiro, das 7 da manhã às 5 da tarde, e não consegui tirar o parafuso daquele redutor. Quando chegou a tarde, o encarregado me chamou em particular, falou, eu não falei para você, irmão, que a macumba desse homem pega? Se ele falou que dentro desses 14, 23 dias, você não conserta nenhum redutor, você não vai consertar. Reconcilia com ele, por mais crente que você seja, a força que está nele é maior do que está em você. Agora, a irmandade imagina como é que eu fico em minha casa, naquela angústia, mas eu dou graças a Deus, porque eu posso dizer para a irmandade, muito mais por ela não estar aqui. Deus não me deu uma esposa, Deus colocou um anjo no meu caminho. E conversei com ela e falei, bem, hoje eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Disse para ela, faz o seguinte, não me chama para nada. Lombrei o joelho no meu quarto. Na madrugada, o Senhor desceu com a sua presença e falou desta forma para mim. Meu servo, sabe por que esse espírito prevaleceu contra você hoje, esse dia, o dia inteiro, porque você foi trabalhar sem buscar minha presença na hora. Agora você está me buscando, amanhã vai trabalhar, e espírito nenhum para no teu caminho. Eu agradeço a Deus, o Senhor não me arrebatou. Eu estava trabalhando, e Ele como me ajudando do lado. Quando deu sete horas da manhã, nós começamos a trabalhar. E veio o dia, e quando Deus apitou cinco para cinco da tarde, nós estávamos guardando a ferramenta, e eu estava fechando o sete no redutor. Glória a Deus! Glória a Deus! Já me enganou o outro, para! Se for falar de sete, é conta de mentiroso. Você reformou esse sete hoje? Hoje. Glória a Deus! Virou como o Senhor Jacopá e falou, faz macumba em outro. Neste hora, macumba não pega. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Veio o Senhor Jacopá novamente. Senhor Deus! E olhando para mim diante dos companheiros, ele falou, sabe por que o teu Deus, olha como ele tratou o nosso Deus, meu irmão, sabe por que o teu Deusinho, santo, olha de que forma ele tratou o nosso Deus. que livrou, que foi um espírito que eu invoquei aqui no estado de São Paulo, mas entrei em contato com a minha parente lá em Jacobina, e ela fez agora um trabalho tão poderoso, e no centro, o Espírito disse que dentro de trinta dias, te manda embora por justa causa. Glória a Deus! que foi se passando, irmão, eu agradeço a Deus, esse homem era um homem muito mau. Quando eu estava saindo um dia, ele passou e me abraçou, ele era maior que eu, e quem via ele me abraçando, parecia que éramos muito amigos. E abraçado ele dizia assim, ó, já passou 11 dias, e falta só 19 dias para cair a cama do teu Deusinho. Olha como o tratado nosso Deus, daqui 19 dias você vai ser mandado embora por justa causa. Quando nós estávamos passando dentro do guarda, o guarda parou nós dois, vou revistar a bagagem, a mala de vocês dois. Aquele homem soltou um palavrão e disse assim, por que vai revistar? Passou todo mundo e você não olhou, por que justamente nós dois? O guarda disse, era mais ou menos 11h30, meio dia, eu estava fazendo um jogo e uma voz falou para mim, que hoje, quem passar abraçado com o irmão, tenha o louvado dentro do garrafão. Glória a Deus! Glória a Jesus! E ele soltou um outro palavrão e falou, mas que voz é essa? O guarda falou, eu não sei, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus no irmão. Glória a Deus! Abriu a minha bolsa e não tinha nada, abriu a bolsa dele e não tinha nada, abriu o garrafão, 5 litros de álcool roubado e mandado embora por justa causa. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu falei, acabou minha prova. Glória a Deus! Acabou minha prova, agora a senhora acabou. O dia que ele foi buscar a ferramenta, esse homem estava tão irado, ele despediu de todo mundo, eu fiquei no meu canto, quando ele chegou, estendi a mão para despedir, ele não deu a mão e ainda tem coragem de me dar a mão e deu uma gargalhada e virou para o povo e disse, é, parece que o Deus, olha como ele tratou o nosso Deus, parece que o Deusinho dele livrou ele mais vivo e mais uma. Glória, só que tem um porém, nesses dias eu conversei com a minha parente Jacobina e agora ela envolveu o pior espírito do centro dela. E o espírito desse no centro, que dentro de 30 dias, mata esse crente. e os homens, deu uma gargalhada e disse, eu vou embora dessa empresa, mas dentro de 30 dias, eu vou ter o prazer de bater na costa da sua esposa e dizer, os meus pêsames e vou jogar três mãozinhos de terra no seu caixão. E eu as costas que saiu, e nós não somos nada. Os meus pêsames, aquela palavra que aquele homem falou, entrou uma aflição grande no meu coração, e conforme eu estava trabalhando, meu Deus, eu vou morrer daqui 30 dias. Ó, Senhor, tem misericórdia. E veio aquela aflição, cheguei em aflição na minha casa, mas nós crente, graças a Deus, no dia da nossa aflição, nós temos um Deus para consumir. Glória a Deus. No culto fui congregar e deu toda a sua palavra. Elias, debaixo do zimbro, come desse pão e bebe desta água, e a tua jornada é longa. Glória a Deus. Na reserva o feitiço para você, o feitiço virará contra o feitiço. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte pro teu aniversário e vinda para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chego um dia de manhã, vejo as pessoas chorando no meu departamento. O que aconteceu? Já come esta madrugada, dormiu no volante e entrou atrás de uma carreta. Glória a Deus. Olhando, aleluia, glória, glória, o nome do Senhor. Glória a Jesus. Que o Senhor tem misericórdia. Mas o mais interessante desta obra, quando entrou a carreta e o corpo estava para morrer, morrendo, quem que foi socorrer? Um nosso irmão que é bombeiro na nossa região. Glória a Deus. Quando ele pegou o alicate para cortar a ferragem, Deus tomou ele em língua. Glória a Deus. Glória a Deus. Tanto é o Senhor. Glória a Jesus. Ele visitado, ele falou, Senhor, que espírito que está em mim. Eu estou vendo esse homem morrendo e estou falando em língua. E Deus falou dentro do seu coração. Esse eu matei, para nunca mais me chamar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.